Bebê anjo, bebê tranquilão, que a gente até por intuição chama mesmo, né? Ah, é um anjo, né? É um anjinho, é tão bonzinho, não, não, não. Então, é o bebê anjo, né? Quase não dá trabalho, quase não demanda, você consegue enrolar, a corda fica brincando sozinha no beijo, sabe essas coisas assim, né? Essas coisas que você fala, ai, que maravilha, né, gente? Dá até pra ter mais dois. Aí, você tem o bebê livro-texto. O livro-texto é bem parecido com o anjo, né? Mas, a diferença é que ele é muito regradinho também nas funções de crescimento, de desenvolvimento. Ele segue exatamente o que tá nos livros, por isso ele chama livro-texto. Então, assim, tá no livro que o bebê, por volta de cinco meses, consegue sentar-se sozinho. Ele senta sozinho há cinco meses. Ah, tá no livro que ele começa a rolar com seis meses. Ele começa a rolar com seis meses. Ah, tá no livro que ele começa a se colocar de pé com oito meses e caminhar com um ano. E ele faz exatamente conforme tá no livro. Por isso ele chama livro-texto, né? Ele segue realmente o que tá escrito. Os outros três tipos são os que dão trabalho, de fato, né? Enérgico, que era o meu. Irritável e sensível. Então, o meu era uma mistura do enérgico com o sensível. Então, assim, se tivesse uma bolinha da luz do DVD acesa, sabe? Porque ela fica, porque tá na tomada, ele ficava olhando pra aquilo lá e chorando e não dormia. Sabe, assim, é uma sensibilidade extrema a tudo. A qualquer luz, qualquer barulho. Passa uma moto, ai, já choro, já tudo é difícil, tudo é, né? Não sabe como ficar e é enérgico, então tem muita energia. Ainda não consegue controlar a energia que tem porque é muito bebê. Então, fica contorcendo o corpo. Entra naqueles choros que ninguém consegue fazer voltar e vai ficando pior, pior, pior. Então, assim, terror, sabe? Assim, pensa em terror. Eu passei terror com a minha criança, sabe? Não desejo pra ninguém as coisas que nós passamos. E por conta dela, estamos aqui. Então, sou grata a essa história também, né? Mas foi realmente muito difícil. E o irritável, que é aquele que não é muito simpático, não sorri pra ninguém. Segundo ela, no livro, ela diz que tem alma de velho, sabe? Então, assim, é meio mal-humoradinho, assim, sabe? Meio ranzinza, né? E aí, você fala com ele, então, assim, que ele... Meio que fecha a cara e tal. Apesar dos oito meses, de ser uma idade muito precoce, né? Muito recente, muito novinha. Mesmo assim, a gente sabe que, até um ano, a criança tá num input absoluto, né? Só absorvendo, absorvendo, absorvendo. Até um ano é uma forma de dizer. Na verdade, ela fica no mente absorvente inconsciente até os três anos. Com três anos, ela começa a questionar as coisas, que aí a mente absorvente consciente, que ela já teve o parâmetro dos três anos, então ela começa a comparar. Mas na minha casa é diferente, mas o papai falou outra coisa, mas na escola é diferente. Ela começa a comparar. Até os três anos, ela só absorve, absorve, absorve. O que acontece? Até os dois anos, ela ainda não fala, praticamente. Então, a gente não tem ideia do que ela já sabe, do que ela ainda não sabe. Do que ela já entende, do que ela ainda não entende. Mas a gente se surpreende. Eu me lembro uma vez, quando meu filho tava nessa fase, que a gente cantava musiquinha lá, cabeça, ombro, joelho e pé, né? Então, eu sabia que essas partes ele já entendia. Falei, ah, vou ensinar umas partes novas. E aí, falei pra ele, cadê o pipi? E ele pegou. Ele já sabia. E eu falei, cadê o cotovelo? E ele pegou. Bebê, sem falar ainda. Sabe? Então, eu fiquei chocada. Essa foi a maior prova de que realmente tem muito mais coisa lá dentro do que a gente imagina. Do que a gente pode acreditar. Contando com isso, o que eu acho legal? Começar a fazer uma preparação com ela. De ir uma ou duas vezes na semana, ou três, sem ficar todo dia amassante, né? Mas, umas duas vezes na semana, pelo menos. Lembrar que nós vamos mudar, que nós vamos morar em outra casa, em outro quarto. Vai pegar uma historinha. Tem vários livros de crianças que se mudam, porque mudança é sempre complexo, tá? Até pra adultos, né? Mas, imagine pras crianças, né? Então, buscar livros, né? Um ou dois ou mais, que contem historinhas assim. E ler. Porque, como a gente não tem como ter certeza do que tá sendo absorvido, mas a gente tem certeza que está absorvendo, a gente vai dando. E aí, você vai trabalhando, vai mostrando, procurar exemplificar. Quando você já estiver mais próxima de ir, se tiver foto do lugar onde vai morar, sabe? De repente, consegue imagem. De repente, tem alguém lá que pode mandar alguma coisa a fazer, ou vídeo, né? E tal. Ir aproximando ela disso, dessa nova realidade, desse novo espaço, desse novo ambiente. Não sei se vocês planejam uma ida antes. Mas, se tiver essa possibilidade dela ir uma vez antes, é ótimo, ótimo, sabe? Ir antes, reconhecer, se possível passar em frente, se não puder entrar ainda, mostrar. Outra coisa muito legal é se ela já conseguir criar vínculo com alguém que vai morar lá junto, sabe? Assim, que vai estar lá por perto. Um vizinho, ou a escola onde ela já vai, ela vai ficar em algum lugar, né? Pra você estudar. Então, já conhecer essa escola, durante as férias, se você puder ir vários dias, pra ela ir conhecendo alguém, de repente até um amiguinho, a professora e tal. Isso é muito legal. Porque daí, quando ela chega, não é um novo completamente novo. Não é um desconhecido completamente desconhecido, sabe? Já teve, é igual quando você encontra alguém na rua que você já viu. Você pode até não conhecer, mas não é tão estranho, né? Você conhece de vista. Você já começa a dar bom dia, se você vê todo dia. Né? Então, você já não tem aquela sensação do completo desconhecido. Do completo, né? Diminui a resistência, o risco. Já é algo que você já tem alguma lembrança, que você já tem alguma referência. Sabe? Então, esse processo de um preparo anterior, de ler histórias, de conversar sobre, de informar, né? Até, aí vai depender também da interação que você tem com ela. Se você achar que já dá pra montar um calendário visual e ir marcando os dias, sabe? Com X, pra ela perceber, ó, é aqui que a gente vai viajar, que a gente vai pra cidade nova, pro país novo, pra casa nova, pra escola nova, né? E ir marcando, ela começa a ter a dimensão, ó, quando chegar aqui, então, é que a gente vai, né? Às vezes é cedo, tá? Tô te falando assim, igual eu falaria pra ela, mais do que talvez vai usar, mas depois você faz o teu filtro. Porque as crianças são tão inteligentes que eu não tenho coragem de subestimar nenhuma, sabe? Então, eu vou falando. De repente, na tua prática, você percebe, não, acho que isso ainda é cedo demais. Ok. Mas se achar que é o caso, né? Que tem um nível de atenção que já pode ser que esteja entendendo isso, sabe? Então, vai. Daqui a um tempo, você vai em outra escola, né? Quando for buscar na escola, lá a mamãe também vai buscar você na escola. Sabe essas coisas? Pra não ter a sensação de que pode ser que lá você não apareça, né? Lá você não volte. Essas coisas todas que a gente já vai minimizando, vai trabalhando. E ler histórias e tal. E depois, com essa ida antecipada, perfeito. Aí é a hora de realmente ir, mostrar, fazer o reconhecimento visual do ambiente, de não ser tão estranho, né? Se puder visitar a escola vários dias, deixar livre, deixar solto, sabe? Tentar não ficar na escola grudada nela, sabe assim? Isso também é importante, né? Eu visito a escola, mas eu seguro no meu colo o tempo todo. Sabe assim? Nem eu tô segura. Né? Porque a gente também fica insegura de uma escola nova, um bebê novinho, nananã, né? Então, assim, tentar deixar solto, deixar brincar, mostrar que o ambiente é seguro, é agradável e que, enfim, que ela vai ficar bem, que você tá bem com essa ideia, né? E trabalhar as inseguranças que a gente ainda tem, de alguma maneira, de alguma forma, né? E se conseguir um vínculo, então, aí maravilhoso. Porque daí quando você volta, você fala, olha, falta tantos dias pra gente encontrar fulano, né? A amiguinha ou a professora ou, né? Se eu conseguir, pelo menos ali nesses dias que vocês tiverem lá três ou quatro encontros com uma pessoa que dê liga, né? Que dê certo, que fica... É muito legal também. Isso minimiza bastante o impacto da mudança. Em qualquer idade. Em qualquer idade. Não só... A gente teve essa situação, eu me mudei de Vitória pra Fortaleza, tem seis meses. E a gente passou por isso. E eu fiz exatamente o que eu tô te falando com o meu, que tinha seis, fez sete agora, né? E foi muito legal. Porque ele não tinha se mudado ainda, só com quatro meses, né? Aí, dos quatro meses até agora, eu tava em Vitória, né? No mesmo lugar. E agora era essa mudança pra cá. Então, ele tava bastante, assim, apreensivo, como seria isso e tal. E eu fiz exatamente o que eu tô te falando. Preparo lá. Depois vinha umas três vezes antes de mudar pra cá, porque como aqui era perto, pra gente ficou fácil isso, pra escolher imóvel. O marido também já tinha mudado um pouco antes, então a gente vinha visitar o pai e tal. E aí eu fui, levei ele pra escola, onde ele ia estudar, conheceu algumas pessoas, conheceu as amiguinhas que eram filhas de pessoas que já trabalhavam com o meu marido. Então, já ficou com duas amigas. E preparando um discurso nas conversas, nas histórias, né? E também trazer a perspectiva do reencontro, né? Que vai encontrar de volta. Então, assim, papai tá lá, a gente tá aqui e depois a gente vai tá lá com o papai de novo, né? Novamente, a ideia de marcar o tempo, né? Dessa vez, uma coisa pra ela perceber que é bastante tempo, mas que vai ter um momento, né? E aí, assim, no ano todo, vão ter vários encontros, né? Então, isso pode estar visualmente representado. Pra lá ir sabendo que aqui a gente encontra, aqui a gente encontra, aqui a gente encontra, sabe? E também se preparar que, assim, se houver episódios de maior sensibilidade, de um pouquinho mais de manha, um choro por coisas que não chorava antes, sabe? Tudo é normal. Então, assim, não achar que se acontecer isso, ai, não devia ter feito, ai, tô fazendo mal pra ela, ai, tô fazendo errado, ai, devia ter esperado mais. Não fique com essas neuras, tá? Porque, assim, eu sou da seguinte opinião. A gente quer tornar a vida das crianças da melhor qualidade possível, né? Eu acho que a gente tá aqui pra isso. Agora, os desafios que vêm, eu tenho um lema que carrego comigo, que eu digo o seguinte, Mar Calmo nunca fez bom marinheiro. Então, os desafios que vêm também servem pra gente crescer, pra gente se fortalecer, pra gente aprender, sabe? Assim, eu acho que o maior modelo que você tá dando pra ela é maravilhoso. De uma pessoa que tem objetivos, que tem garra, que estabelece as suas metas, que vai atrás do que acredita ser o melhor, né? Que batalha pela carreira, pela vida, por conquistar coisas, sabe? Não necessariamente porque eu preciso pra viver, pra comer. Não, é porque eu acredito que é o melhor que eu posso fazer pra contribuir, pra deixar o meu legado, pra escrever a minha história, sabe? Então, você tá dando um modelo pra ela de uma mulher empreendedora, de uma mulher que vai em busca dos seus objetivos, que sabe pra que veio, né? E isso é maravilhoso. Agora, isso também tem os seus preços, né? Isso também tem os seus. Então, é isso que ela também vai aprender, sabe? Mas não se deixe entrar em nóia, se em algum momento ela ficar mais sensível, mais chorosa. Se você tinha um bebê que era, assim, extremamente fácil pra tudo e de repente fica num período um pouquinho mais, é, manhosinho, mais exigente e tal, por conta da mudança, isso pode acontecer, né? Então, só acolha, acolha e vai trabalhando com essas ferramentas de ir mostrando, de ir falando e tal, né? E sem querer exigir muita maturidade, porque ainda vai ser muito bebê, né? E certa de que fez o que tinha que fazer, o que era melhor, o que tava no seu coração, entendeu? O problema é quando a gente se deixa abalar e abater por algumas questões, e aí a gente começa a passar insegurança. Aí, uma coisa que seria um periodozinho, às vezes vira um período grande, sabe? Então, a bebê ia ficar manhosa por um periodozinho, mas daí eu fiquei tão insegura, tão em dúvida, se eu devia ter feito isso, se eu, ai meu Deus, por que que eu fiz agora? Que ela começa a sentir aquela energia toda, aquelas dúvidas todas, absorve isso, porque eles são esponja da gente, tá? O que a gente sentir, eles sentem, né? Por mais que a gente fale outras coisas, não adianta, né? E aí, ela começa a prolongar aquele período de instabilidade, né? Por conta das inseguranças nossas absorvidas por ela. Uma forma até você saber quando ela tá sentindo mais falta do pai, sabe? Se você não tem uma coisa física, você não tá nem percebendo que naquele momento ela tá com saudade, sabe assim? Então, se tiver isso, a hora que você vê que ela buscou isso por alguma razão, você consegue, ó. Opa! De repente se der pra ligar agora, de repente se der, sabe? Então, você já começa também a ter um sinal pra você de perceber, né? Agora pode ser que tá pegando mais. É como uma âncora, sabe? Que dá uma força pra eles, né? E, de alguma maneira, tangibiliza a presença do outro que não tá, né? Que não tá. Então, também é uma forma de tornar concreta uma presença através da imagem ali, né? Se quiser criar um muralzinho, né? Na casa nova, de fotos de vocês, pra ela perceber que, assim, continuam os três, viu? Tá tudo bem. Porque, como eu não sei o quanto eles vão entender, o quanto eles vão responder, o quanto eles vão absorver, eu falo. Eu não peco por omitir, achando que não vai entender, sabe assim? E se não entender, tudo bem. A gente fala de novo e a gente repete, porque ser mãe é repetir, né? Ser mãe é repetir. Aliás, uma mãe montessoriana repete muito mais do que corrige. Porque quando a criança ainda não fez aquilo que ela achava que deveria ser feito, que ela esperava, então é sinal de que ela precisa repetir, né? Mostrar de novo, apresentar de novo, falar de novo e não corrigir. Porque se a criança não fez, é porque ela ainda não absorveu. Então, eu preciso dar mais input pra eu ver o output que eu espero depois. Eu fui tão impactada por essas coisas todas e tão transformada por esse conhecimento que eu assumi a causa como missão de vida. Eu falei, não, eu preciso levar isso adiante porque muda a vida, né? E a gente acreditar só no instinto materno, a gente já tá tão desconectada da gente, do nosso instinto, que é muito pouco a gente confiar só nisso, né? A gente não manteve isso aceso, né? Então, às vezes, é o estudar, é o cognitivo que faz a gente retomar a conexão interna, né? Eu falo que depois que eu descobri o termo empatia cognitiva, eu entendi muita coisa. Porque muitas coisas você empatiza depois que você entende o processo do outro. Você estuda, né? Enquanto a gente deveria empatizar só de sentir a dor do outro. Mas a gente já tá desconectado, a gente vê tanta gente morrendo e sofrendo na TV todo dia que a gente já não sente mais a dor do outro. Se a gente se sentisse, a gente não viveria, né? Porque é cruel demais o que se faz nos jornais, nas TVs. Então, é até por isso que eu não assisto mais. Porque eu ainda quero me manter um pouquinho sensível. Obrigado. 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 Obrigado.